E hoje o tema é polêmico. Glúten, Adriano Lenz. Pode, não pode, é bom, é um pecado mortal. Tem pano pra manga esse tema, né? Nossa, vamos lá, já começa a falar que tem muito assunto. Muito bem. Então, o glúten é uma coisa que está se tornando, a fala sobre o que é o glúten está se tornando cada vez mais popular. E esse componente, essa proteína presente no trigo, é a fonte mais comum que nós temos aqui no Brasil, ela virou alvo nos últimos anos de um furdunço da informação errada e descontextualizada. Existem pessoas que têm uma doença, uma alergia, são celíacos. A doença celíaca, a pessoa não pode consumir glúten. É bem claro e bem fácil de diagnosticar. O problema começou quando as pessoas começaram a achar que são celíacos e não são. E aí começaram a fazer um, ah, mas eu sou, não sou, eu preciso comer? Se eu cortar, eu vou emagrecer? E aí se observou que muitas pessoas têm sensibilidade ao glúten. Elas não têm aquela doença celíaca clássica, onde eu tenho uma reação alérgica extremamente forte. Mas eu tenho alguns sintomas quando como glúten, eu tenho uma sensibilidade. Só que isso, pessoal, a gente diagnostica no consultório, tem exames, tem como organizar. Não é porque você comeu um dia um hambúrguer e não se sentiu bem que você é sensível ao glúten. Até porque o hambúrguer é puro, queijo, gordura, carne cheia de graxa. Então talvez tenham sido outras coisas. E aí o que acontece no consultório, no dia a dia? Adriano, eu tirei o glúten também me sentindo ótimo. Às vezes a pessoa tem sensibilidade e tem que tirar mesmo. Mas na maioria das vezes é, eu melhorei toda a minha alimentação. Por isso eu estou me sentindo ótimo. Então eu não sou contra nem a favor. Eu sou, tem que tirar para quem precisa tirar. Eu não preciso excluir um grupo enorme de alimentos do meu dia a dia se eu não tenho necessidade. Se eu tiver, é claro. E aí de novo acontece a questão do, fui lá no médico tal, nutricionista tal, mandou tirar tudo, nossa, estou me sentindo ótimo. Aí a gente faz um estudo científico, como tem diversos, mostrando. Bom, mas reintroduzir o glúten, aquela pessoa seguiu ótimo. O que fazia mal para ela era comer gordura em excesso, não fazer lanches, aí chegar no almoço, vesgo de fome, comer o dobro, o triplo, não comer o lanche da tarde, das três, das seis, aí chegar às oito da noite em casa, depois do trabalho, comer o reboco das paredes. Aquele excesso é que fazia mal para a pessoa e não necessariamente o glúten. Então isso precisa ser diagnosticado em consultório, em clínica. Até porque, aí entra o outro lado também, né? Os produtos sem glúten, que são muito bons, muito saborosos, são muito mais caros e a indústria quer vender. E aí daqui a pouco você está gastando quádruplo em produtos sem glúten quando você não precisava? Agora, Adriano, uma pergunta. Muita gente tem feito esses exames de intolerância, tá? Mas, na verdade, o ideal é começar a fazer testes, então, de exclusão, experimenta, vê o que funciona, ou tem sim a recomendação de vamos direto para esses testes de intolerância? Muito bom, Ali. Tem exame, sim. E aí entra outra confusão, que é, não sei se não é pior ainda, existem muitos testes que são vendidos que não são testes de boa confiança, que não são testes nem endossados e nem autorizados, né? Recomendados justamente pela Sociedade Brasileira de Alergia. Então nós temos um padrão de teste que é superficial e que tem mais de 60% de erro. E nós temos os testes clássicos, que são os padrão ouro, que são os que os alergistas solicitam, que o nutricionista pode solicitar os de exame, né? Os de sangue. E que são os recomendados pela Sociedade Brasileira de Alergia. Então é bem diferente. Hoje em dia tem muitos testes dizendo, ah, vamos ver se você tem intolerância a tal comida. Aí você vai ver a parte científica. São testes com baixa precisão, que acusam que a pessoa vai ter intolerância a 4, 5 coisas que ela na verdade não tem. E aí tu começa a excluir. Então sim, tem que fazer exames, mas o profissional tem que escolher bem e explicar bem. E você, pessoa, tem que ser questionador. A nossa saúde é nossa. O profissional da saúde que nos atende, ele é o nosso consultor técnico científico. Nós estamos lá ouvindo a expertise dele, mas nós é que temos que nos apropriar da nossa saúde e correr atrás. É isso mesmo? Esse teste é o melhor pra mim? Cadê a base científica disso? Porque hoje em dia, infelizmente, a indústria tá vendendo também testes que não tem uma base muito boa. Mas se você jogar e você for no site da Sociedade Brasileira de Alergia, tem muito material e material bom pra leigos, pra ler. Não, é interessante tu ressaltar isso, porque na verdade acaba que nesse universo de nutrição tem muita modinha. Tem. E aí as pessoas se empolgam, e eu que tu falou, gasto uma grana, daqui a pouco estão cortando, cortando, cortando glúten, e nem era isso o problema. O problema era todo o resto do hambúrguer gorduroso, que tava fazendo um mal danado. Exatamente. E aí o que acontece também é, peguei, tirei o glúten, tirei tudo, tô comendo só um omeletezinho de manhã, antes eu comia dois pães enormes. O glúten, tirar o glúten me emagreceu. Você tá comendo a metade do que eu comia antes, isso é que emagreceu. Revisita a Loria. É, não tem... Assim, ó, tem que seguir um plano sério com um profissional sério, competente, e que seja personalizado as suas necessidades, né Adriana? Tem que personalizar. Exatamente. Não tem jeito, gente. E também assim, não há glória sem sacrifício. Tem que fazer um esforço. Tchau, tchau.